Olá, que bom que você chegou até a gente. O Estúdio Fã é um estúdio feito para aquelas pessoas que não gostam de treinar, mas sabem que precisam. Então aqui elas descobrem o gosto pela atividade física. E também para aquelas pessoas que gostam de treinar, mas estão procurando mais performance nesse treino. Querem fazer algo mais personalizado e mais individualizado. A gente vai te mostrar agora um pouco da equipe e um pouco da estrutura do Estúdio Fã. Então eu quero te apresentar aqui a Letícia, que é sócia do estúdio. E ela vai te mostrar um pouco do estúdio e da equipe. Então eu quero te trazer para dentro da nossa casa, para que você consiga entender mais a nossa metodologia de treino. Aqui eu quero começar apresentando para vocês o Afonso. Ele trabalha com a gente aqui na recepção, é nosso consultor de vendas. Então ele faz toda a parte de relacionamento com o cliente. Aqui a gente tem a área de treino profissional. É uma área mais extensa. Lá estão os nossos professores, o Chaves e o professor Arifer. Então a ideia aqui do treino funcional é fornecer para você, cliente, um treino mais personalizado. Focado no seu objetivo e na sua individualidade. Aqui a gente tem a nossa salinha de terapias. O Dani já está aqui, acabou de sair de um atendimento. Então o Dani é nosso acupunturista que trabalha também com liberação. Além de acupuntura e sessões de liberação miofacial, a gente trabalha com toda a parte de fisioterapia, osteopatia, massagem. Então tudo o que vem para complementar o trabalho que a gente já desenvolve no treino. Vamos subir aqui. Chegando aqui a gente tem mais o nosso estúdio maravilhoso de pilates aqui com os nossos profissionais maravilhosos. Então quero que você conheça cada um deles. Oi, seja bem-vindos. Essa aqui é a nossa sala de pilates. Quero que você venha conhecer e entender um pouquinho sobre pilates. Tudo bem? Meu nome é Estela. Eu sou outra professora de pilates aqui do nosso estúdio. O método pilates consiste em trabalhar o corpo como um todo. Então a gente está aqui para receber você diante de qualquer necessidade que você tenha. Nós conseguimos abranger tudo. Pilates vai trabalhar desde fortalecimento, mobilização, alongamento. É um dos exercícios mais completos que a gente tem hoje no mercado. Olá, meu nome é Marcos. Eu faço parte também da equipe de pilates aqui do Estúdio Fã. E eu gostaria de te deixar tranquilo que nesse momento que a gente está passando de isolamento, de quarentena, que muitas pessoas estão com medo de sair nas suas casas ou até mesmo de fazer uma atividade em um espaço fechado. Nós estamos aqui preparados, tomando todas as medidas de precauções para que você possa vir com segurança e ser atendidos por nós que nós estamos aqui aguardando você com muito carinho e muita atenção para vocês.